Garçom da Silva E uma gelada, hoje eu quero tomar todas com essa mulher Aqui no balcão da tortura, fazer mil loucuras, sem pensar em nada O nosso caso é complicado, sei que está tudo errado, mas fazer o que? Eu sei que ela é casada, a gente tá se amando sem ele saber Quando chego do trabalho, vou correndo tomar banho e lavo meu cabelo Visto a roupa bem bacana, uso o melhor perfume pra sentir meu cheiro De repente escuto um barulho de suas mensagens no meu celular Olha você me chamando, que tá me esperando no mesmo bar Eita, que rapariga maluca A gente se beijando no balcão da tortura Eita, que rapariga maluca Acabamos fazendo gostoso no balcão da tortura Eita, que rapariga maluca Quando chego do trabalho, vou correndo tomar banho e lavo meu cabelo Visto a roupa bem bacana, uso o melhor perfume pra sentir meu cheiro De repente escuto um barulho de suas mensagens no meu celular Olha você me chamando, que tá me esperando no mesmo bar Eita, que rapariga maluca A gente se beijando no balcão da tortura Eita, que rapariga maluca Acabamos fazendo gostoso no balcão da tortura Eita, que rapariga maluca A gente se beijando no balcão da tortura Eita, que rapariga maluca Acabamos fazendo gostoso no balcão da tortura Da tortura Da tortura Da tortura Oh, oh, oh